Hoje eu vou mostrar para vocês como fazer esta linda banda de flores de cetim. Nós vamos precisar como material de duas peças que vai ser para o centro das flores, uma banda, se vocês quiserem fazer a banda ou gigolet, uma base, um pedaço de papel com sete centímetros de cada lado quadrado, que é para marcar e facilitar para cortar o tecido de cetim. Vamos precisar para cada flor de cinco pedaços de sete centímetros de quadrados. Para as folhas vão ser seis, também de sete centímetros quadrados. E para atrás, para montar as folhas, vai ser seis vírgula cinco centímetros por quatro e meio de largura. E para montar as flores, vai ser dois círculos de quatro vírgula cinco centímetros. Cola quente e cola especial para todo tipo de artesanato, principalmente strass, ficando assim. Começando, nós vamos pegar um quadrado de tecido preto e outro violeta. Vamos dobrar. O preto também do mesmo jeito, coloco em cima do violeta. E agora, eu dobro as pontas. Dobro no meio. Vai ficar assim. Agora, com a pinça. Eu vou cortar um pedacinho. E vou queimar para colar. Agora, colou. Agora, eu viro. Corto. E agora, eu queimo para não desviar. Ficando assim. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Ficando assim, olha. Coloquei um ponto de cola quente no centro, que é para ficar mais seguro. Legenda Adriana Zanotto 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 Até a próxima!